Beleza aí pessoal, seja bem vindo aqui ao canal 8701 Eu sou o Luiz Caso galera, hoje a gente está com esse cabradorzinho aqui Deixa eu fazer um negocinho aqui para mostrar para vocês Bom pessoal, hoje a gente vai fazer uma limpezazinha nesse cabradorzinho aqui Do motorzinho Toyama 9 né, de 9 HP Olha o tamanho desse cabrador galera, para esse outro aqui Ele muda, mas esteticamente aí são bem parecidos Às vezes a gente olha e a gente acha que vai dar, não dá, os furos são diferentes Os furos aqui não casam, que é bem maior, mas eles são bem parecidos Esse aqui é do 17 e esse aqui é do 9 Agora eu vou mostrar para vocês o seguinte Ele falou que esse motor passou uns 5 meses parado E a gente vai tirar umas peças aqui para desentupir Porque se não desentupir ele não presta Qual o problema dele? Ele vai embora, de repente ele começa a morrer Em alta rotação ele não dispara 100% Certo galera? Pessoal, quem não for inscrito aí no canal, quero convidar você a se inscrever E deixar o like aí, ativar o sino, a gente vai desmontando aqui Para quando a gente postar vídeos assim, você ficar por dentro de que a gente está passando Bora lá O que a gente vai fazer? A gente já tirou a curva, tirou aqui a boia Agora a gente vai tirar o giclezinho da lenta E é o da baixa também Ó, a gente tira aqui Certo? A gente vai tirar ele aqui E agora pessoal, ele tem esse giclezinho aqui dentro Quem lembra dessa ferramenta aqui que eu fiz? Tá? Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai Tirar ele aqui Para poder tirar a flauta Que a flauta pessoal, ela fica aqui dentro Ela entope Se ela entupir Dá uma dificuldade Você não sabe o tamanho que tem essa dificuldade de tirar Essa Essa peça aqui Bora lá Deixa eu ver se essa ferramenta vai dar certo aqui O que eu fiz por 7 6,5, 7 Eu nunca tive a oportunidade de fazer um teste aqui Mas pronto, aí Deu certinho Ó, quem não conhece essa flauta Se esgancha aqui é para segurar Eu vou fazer Eu vou travar aqui, ó Porque ele precisa empurrar O gicle aqui dentro E essa peça aqui Ela roda louca Que é para poder soltar Beleza? Porque se ele não tiver preso Ele não solta De jeito maneiro Bora lá Dá esse apertozinho de leve Deixa eu botar um pouquinho para cá Ó, soltou Pessoal, se não tiver essa ferramenta aqui Eu apoiei muito no futuro aqui, viu? Apoiei demais E hoje eu nem arrisco mais Sem ela Ó, tá duro Tá duro para tirar Bora voltar a ferramenta de novo aí Vou voltar ela Porque se não for com ela Ela não vai folgar Deixa eu ver aqui Pronto, agora eu vou fazer Eu vou fazer o seguinte aqui Eu vou fazer tudo isso aqui no modo rápido Para vocês poderem acompanhar aí Mas a gente vai fazer o processo aqui E vocês vão ver Pronto, tá só O jiclezinho está solto aqui Mas como ele está com as bordinhas Abaçadas Vou ver se ele vai sair É, vai dar trabalho para o papai aqui Bora lá Então o que a gente vai fazer? A gente vai empurrar a flauta Para ver se ele vai sair junto aí Bora lá Manetazinho de elo Para a gente empurrar a flauta Para fora Ó O jicle está bem aqui já E aqui a gente vai ter que ir para a visão Tem que ir forçando ela para ele sair O jicle já está aqui O jicle está bem aqui Faz assim galera Faz assim Se você tiver a ferramenta adequada para tirar Ó Pronto Ó Ó o jicle aí Sem você fazer muita Maltratar muito o cabrador Então o que vai acontecer? A flauta aqui A flauta está aqui Até que ela não está tão entupida Mas eu vou mostrar para vocês Onde é que entope aqui Vocês estão vendo esse furinho aqui Onde fica esse jicle Ó E lembrando galera Que esse jicle Ele é o vilão de deixar o motor oscilando Tá? Só aumentar um pouco aqui Ele deixa o motor oscilando Deixa o motor sem força Tá? O motor fica todo desregulado aí Como é que eu vou saber Se está tudo bacaninha aqui Onde o jicle fica? Ó A gente vai limpar ele aqui ainda Tá? Você coloca a gasolina aqui Ó Ó E ele tem que pingar Desceu Mas não desceu tudo não Ó Pingou aqui Mas está lento Lento, lento, lento Está pingando Está lento A gente coloca em cima Ele tem que escorrer embaixo Galera Ó Ó Estão vendo aí Ó Ó A gente tem que botar aqui em cima Ó Ó Tá pingando lento aí ainda A gente vai fazer o que? A gente vai fazer a limpeza Eu vou fazer o seguinte Eu vou Lavar ele aqui com o produto Por fora Por fora Tudo bem direitinho A flotazinha está limpinha O jicle está bacana Tá? Eu vou ensinar vocês a desentupir isso aqui E desentupir essa parte aqui Que é aonde o motor fica sem força E fica oscilando aí Beleza? Eu vou lavar ele por fora Que é já que eu volto Na hora da montagem Para a gente poder fazer isso aqui E desentupir essas coisas Beleza? Pronto galera Ó Bora lá Parece que está um pouco escuro Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Não, tá bom Bora lá ó Primeira coisa que a gente vai fazer A gente vai pegar o jicle Ó E você vai pegar o aramezinho desse aqui ó Mas Luiz Onde é que eu acho esse arame? É fácil galera Aquele de fogão Não dá certo Tá? Mas tem uns que pode até acontecer De dar certo Pela questão da grossura Não faça isso com Fio de cobre Porque ele pode quebrar E entupir mais ainda Tem que ser isso aqui ó Ó Cabo de aço Cabo de aço De bicicleta De moto Você acha aí Jogado aí em qualquer lugar Você vem aqui ó Ó galera Tá entupido Não entra Tá entupido Entupido Vai fazer o que? Tem que desentupir Saiu agora Ó Ó Ó Ó a pontinha lá Certo? Tem que desentupir É ele que controla A lenta do motor Pra a lentazinha ficar bonitinha Ó Tá 80 Tá 80 nele Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vem bem pra cá Ó A gente vai desentupir ali ó Lá dentro galera Lá dentro tem um furo Tá? Eu tirei o grosso Agora a gente vai desentupir aqui Pra aí depois a gente dar outra lavada Ó Ó Ele tem um grosso Certo? Você vai vir aqui ó Vai passar o cabo de aço de boa Você pode passar esse mais fininho Não tem problema não Ó Pode enfiar sem medo aí E você calcula o tamanho aqui ó Aí aqui pessoal Você pega um cabinho desse aqui Deixa eu ver se isso aqui vai dar Isso aqui mesmo Você vai vir aqui Você vem aqui e dobra Ó E dobra ele ó Lembrando que O furo ele é assim ó Então você tem que botar o cabinho aqui Pra chegar lá no furinho Da lateral aqui ó Pra desentupir ó Se você não conseguir desentupir pessoal Aí fica difícil aí Pronto galera ó Bora fazer o seguinte aqui ó Eu encontrei esse aramezinho aqui Pra facilitar mais aqui ó Ó Eu fiz uma voltinha aqui ó E aí Tem esse furinho aqui Tem que prestar bastante atenção E tem outro Aí você vem aqui ó Você faz de uma forma que ele entre bem apertadinho ó Ó E vai desentupindo aí ó Agora eu vou mostrar pra vocês ó Ó a sujeira que saiu lá de dentro lá ó Ó Vocês estão vendo aí ó Sujeirazinha que saiu lá de dentro Você não é que eu estou inventando não ó Ó Ela vai tirando tudo aí galera ó Ó Vai tirando E aí a outra ponta do arame Você vem aqui Pode ser até uma molazinha bem durinha ó Ó E ela sai Você pode pegar o K80 Ó Ó Ó galera ó Não pinga ó Galera a gente vai pro plano B Não saiu aqui E não consegui desentupir aqui Ó Se você olhar ela tem uma bolotinha aqui ó Uma esferezinha A gente vai tirar essa esfera aqui Pegar uma broquinha bem fininha e fura aqui ó Depois a gente faz de novo Aí eu vou mostrar pra vocês aqui Já que eu mostro aí Pois é galera ó Ó A gente tirou a tampinha A tampinha tá aqui ó A tampinhazinha aí É só você pegar uma broquinha Ela sai tudo pessoal ó Ó a sujeira que tem aqui ó Minha amiga aqui nem se eu quisesse ó Ela tá entupida Entupiu e entupiu Agora a gente vai fazer o seguinte Tem que desentupir né Começou tem que terminar Ó Faz uma pontinha aqui ó Esse é o problema que o motor às vezes fica sem força Fica oscilando E às vezes você não sabe Ó Tá entupido e entupido aqui galera Muita sujeira Ó Ó Ó Ó A ponta do arame tá lá dentro ó Deixa eu ver se dá pra vocês verem aí Ó Deixa eu ver se vai sair a sujeira ó Não deu pra sair a sujeira não galera Mas lá dentro tá sujo Ó Ó Tanto que tá entrando aí ó Vamos lá pra vocês verem aqui Bora lá Mas já que eu vou mostrar pra vocês a dificuldade E agora Luiz Como é que a gente vai tampar aqui Fácil pessoal Bem fácil É que eu mostro pra vocês aí Aparecendo aqui já Ó Dá uma limpadazinha aqui Ó Eu vou botar meu dedo aqui ó Ó Eu vou botar meu dedo aqui E vocês vão Vão olhar ele escorrendo aí ó Ó Olha aí Olha aí galera ó Ó Vocês tão vendo aí Na saídinha aqui ó Ela tem que ser assim Se não for Nem adianta insistir Beleza Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou terminar de lavar ele aqui E vou mostrar pra vocês Como é que eu tampo aqui ó Como é que eu faço Essa vedação aqui Pronto galera ó Você vai pegar um parafusozinho Rosco subêba Você vai pegar aqui o furo ó Aí você vai vir aqui ó E vai ajeitar aqui E aí lindão Oi Tá gravando Tá gravando Vem ó Diz aí pro pessoal aí Oi gente Pronto aí A gente vai Vai mostrar aqui Esse é o lindão Isaías Lira Ó Ó Você vem assim ó E você vai fazendo aqui ó Uma marcação Não é que vai tampar com ele não Tá galera Por que essa marcação Porque eu vou já ensinar pra vocês O que é Pra não correr o risco Do que eu vou fazer isso aí Tá limpinha Certo Aqui é um furo de nada Tá pessoal Furo de nada Se você tiver uma broca Pinho fininha É ruim porque Às vezes não consegue limpar Com a broca fina Ó Toma muito cuidado Porque senão pode quebrar aqui ó Pode ser um parafuso Mais fino também Não tem problema não Você vai vir aqui ó Deixa eu botar ele na posição Bem aqui Ó Você vai pegar um ferro de solda Você vai derreter Aqui ó O estânio Até ele virar Uma bola Pode colocar galera Não tem problema não Porque não vai atravessar ela não Depois eu mostro pra vocês que Como tá descendo 100% aí A bola tá aqui ó Deixa eu centralizar aqui Deixa eu botar ele aqui na posição Vou mostrar pra vocês Bora lá É uma coisa complicada Aí quando a gente recupera Uns falam que é gambiarra Ó Virou a bolinha aí ó E quando a gente Não recupera Condena logo Uns reclamam que Tá fazendo o cliente Gastar o dinheiro A gente só condena A galera aqui Quando não tem jeito Aí você vai vir aqui ó Porque isso aqui pessoal Ele não tem esforço nenhum A função dele é sugar Então ele não vai expulsar Aí você vem aqui Já que ele Aqui ó Pega o alicatezinho O martelozinho ó Só umas pacadinhas de boa Pronto Beleza Fiz várias vezes isso aqui Nunca deu problema Certo? Agora Agora o que a gente vai fazer aqui ó Agora a gente vai montar o camarador Vou entregar pro cliente Não vai dar pra mim fazer O O vídeo do motor funcionando Porque o vídeo não está aqui Tá? Bora lá ó Ó galera ó Tem que escorrer ó Ó escorrendo aí ó Vou botar a mão aqui na frente Pra vocês verem aí ó Escorrendo aqui na minha mão Pronto Tem que fazer isso aí Aqui ó Não está entupido A gente A gente assopra Suga aqui Coloca de volta O giclezinho Certo? Está aqui no lugar É porque quebrou aqui O botãozinho da regulagem da lenta E a gente vai botar aqui a flauta Ó Flauta E o gicle Ó Lembrando que quando você botar o gicle Não precisa você dar aquele aperto muito Muito bruto Apertou Encostou Tchau Quando você precisar tirar novamente Galera Vai estar sossegado aí E você não vai precisar passar por esse Esse sufoco todo não Ó Ó Pronto O giclezinho está aqui O giclezinho está aqui A flauta já apontou ali Já Pronto Você vai vir aqui Pegar a boia A agulha está bacana Você olha a agulha Se a agulha Se a agulha não estiver marcada 100% Aí a gente vem aqui Ó Cubo no lugar Sempre Chave da gasolina Para um lado Parafuso aqui Do Do ladrãozinho do outro Tá? Que é para você saber Se a cuba está cheia Lembrando Quando você for colocar aqui O parafuso Não precisa Aquilo aperto muito bruto Porque Isso aqui ele vai Pode espanar Ainda Prontinho galera De boa Beleza Certo? Quem não foi inscrito aí pessoal No canal Convidou você a se inscrever Deixar o like aí Ativar o sino Ó Para a gente postar um vídeo novo Motorzinho de boa Opa Fui galera